Oi amiguinhos, vamos adivinhar? Eu nado nos lagos, sempre a brincar Com meu pico largo, faço quá, quá, quá Que bicho sou eu, você já sabe falar Começa com P, é fácil adivinhar Estou na água, sempre a nadar Sou pato, sim, sou eu Com minhas pernas e bico, nado no rio Sempre ao léu Olá amiguinhos, hora de brincar Sou uma ave grande, mas não sei voar Com minhas pernas longas, corro sem parar Que bicho sou eu, consegue adivinhar Começa com I, é uma pista pra você Sou da Austrália, e como sei entender Sou o emu, sim, sou eu Com minhas pernas fortes, corro livre como o vento Oi criançada, vamos adivinhar Eu subo nas montanhas, sempre a sua